Toda segunda, às 20 horas, e Mulher e Esperança, toda terça, duas e meia da tarde. Você que está aí nos assistindo, é o nosso convidado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Bom dia! Estamos começando mais um Tudo Mais, aqui na sua TV Missionária. Eu convido você a participar, a chegar mais, a deixar sua mensagem, a interagir com a gente nesta manhã. E estou com retorno e estou... Pronto, desliguei. Pronto, agora sim. Eu convido você a interagir, a deixar sua mensagem, a conversar com a gente. Ó, você é o nosso convidado, e nós teremos uma hora e pouquinho aqui de muita conversa, de muito aprendizado, de muita troca. E eu começo com a nossa frase do dia. Dei-me cinco minutos com o talão de cheques de uma pessoa, e eu vou lhe dizer onde o seu coração está. E essa frase do Billy Graham fica aí para a gente pensar, meditar. E onde será que esse coração está, hein? Que medo, né? Não, mas é muito comum a gente, se não tiver focado na palavra, se a gente não tiver ali de olho, a ansiedade, a aflição, as nossas buscas, os resultados, eles vão tomando conta da nossa direção. Mas onde a gente busca o equilíbrio para viver, o equilíbrio para produzir, mas sem que isso seja o principal, né? O assunto, o tema, a nossa busca, a nossa ânsia de conquista, se não for o Senhor. A gente tem que estar sempre sondando, orando, pedindo para que Deus mostre, para que Deus nos direcione e nos conduza. É isso, né? E sempre, eu acho bom a gente ter amigos, a gente ter amigos crentes que tenham o mesmo propósito. A gente ter essa comunhão com o povo de Deus, para que um possa ajudar o outro, orientar o outro. Juntos, conseguimos caminhar na direção correta, com o foco certo. Muito bem, e agora, começando a nossa programação, Vivi Cardinale passa aqui pelo nosso programa de hoje, falando de um tema muito interessante. Quando a gente fala de moda, quando a gente vem falar sobre esses cuidados, a gente fala de tecido, fala de cor, a gente traz todos esses temas, né? Como se vestir bem. Mas tem um assunto que muitas vezes a gente não debate, não. A gente vem falando bem pouco. Hoje ela vai falar sobre a diferença entre os tecidos, é verdade, tecidos naturais, os artificiais e os sintéticos. Você sabe diferenciá-los? Você consegue entender a sua importância ali na produção das peças, das roupas? Pois é, eu achei esse tema muito legal. E eu convido você agora a aprender um pouquinho mais, a entender um pouco mais com ela, né? Com a nossa querida Vivi Cardinale. Olá, seja bem-vindo ao canal Estilo com Propósito. Eu tô aqui pra uma série especial esse mês, com a Luana da Ruma. Vocês já devem ter visto ela por aqui. Eu espero que vocês tenham visto, mas calma, não vai pro outro vídeo ainda, porque depois eu vejo os outros vídeos, que tem um vídeo bem legal contando da marca da Ruma, que é moda além da moda. Eu acho muito legal a pegada deles, porque eles, claro, vendem moda, mas pensando, como é que vocês dizem o termo? É uma empresa... De impacto social. De impacto social. Então, não é só o impacto ambiental, mas também o impacto social, porque eles pensam na cadeia toda, ajudaram um monte de fornecedores a se estabelecer como empresa, a entenderem como é que funciona. Ser uma empresa no Brasil e por aí vai. Então vai um pouquinho além do que a gente vai falar aqui, tá? Lu, obrigada. Imagina, é um prazer. Obrigada a vocês pela oportunidade de vir aqui e contar um pouquinho pra vocês o que a gente sabe da MUBA. A Lu fez um super estudo, a Luana é estilista, né, de formação. Sou. E ela fez um super estudo pra começar a formatar os materiais da MUBA. Até por isso que eu pedi a ajuda dela aqui hoje. E vocês mesmos pediram, aqui no nosso bate-papo, pra gente fazer, sim, essa série especial sobre tecidos. O que eu quero que vocês aprendam aqui depois de todos os vídeos? Eu e a Luana, a gente não vai falar pra vocês, use isso, compre aquilo, faça essa escolha. A gente quer que vocês tenham informação pra conseguirem fazer as melhores escolhas. A partir do momento que você tem informação, cada um tem que fazer as suas escolhas de acordo com aquilo que acredita, que é o que a gente faz dentro da Mumu, né? Então, eu acho que cada marca e cada pessoa tem que saber o que quer e pensar num contexto geral da vida e escolher o que acha melhor. Ok? Então foi aqui o nosso convite. Assistam até o final todos os vídeos, esse é só o primeiro da série, pra vocês conseguirem fazer as escolhas de acordo com o que vocês acreditam, tá? Porque eu tenho aqui o meu pensamento, a Lu também tem o dela e eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo a gente aqui tem uma opinião e tem uma forma de pensar e eu também te convido a deixar aqui nos comentários, porque eu também quero te ouvir. A Luana também quer te ouvir, porque ajuda pra caramba a gente aqui também. Com certeza. Hoje o tema do vídeo, enrolei pra caramba pra chegar até o tema do vídeo, que é tecido natural, tecido artificial e tecido sintético. Qual é a diferença? Você achou que só tinha natural e não natural? Não, tem três. E a gente vai entender com a Lu o que que é tudo isso. Então vamos lá. Bom, o tecido natural é que vem da natureza, né? Então assim, a gente tem tanto fibras que são vegetais e tem as fibras animais, que os animais também entram. Então nos animais seriam seda, seriam as lãs, os diversos tipos de lã. E no vegetal, a gente tem o râmio, a gente tem o linho, a gente tem o cupro, que são fibras que vêm direto da natureza. Então esses são os tecidos naturais, eles, né, eles não, a gente usa eles na indústria, industrializa eles, mas eles continuam sendo naturais e no final da cadeia são tecidos que se decompõem com facilidade, né? Então assim, todos eles têm os seus prós e contras dentro do processo, né? Mas no final eles são tecidos que se decompõem. Não podemos esquecer do algodão, né? É, o algodão também. Eu ia falar pra você, o algodão e o couro, né? O algodão e o couro. O couro, ele não é tecido. É. Porque o tecido vem de tecer, mas... É, mas entraria o couro também. Mas entraria o couro também, né? Entraria o couro também. Algodão, couro, Algodão, linho, lã, é, cubro, e... É isso, né? É isso. Ah, acho que é. Pode ser que a gente tenha esquecido o algodão. É, aí eu vou prever, tá? É, e... Ah, tem o cânimo também. Ah, tem o cânimo, é verdade. O cânimo é muito... É bem facinho de encontrar, tem o cânimo. Agora tá fácil, Lu? É, eu acho que é mais pra uma indústria mais de calçados, assim, acho que pra roupa é mais difícil ainda. Mas acho que aos poucos vão surgindo. E aí tem tecido natural, tem tecido? Tem os tecidos que são artificiais, que são tecidos que vem, que a gente tira essa matéria-prima da natureza, e o homem na fábrica faz o tecido, que são as viscoses, né? Que as viscoses, o modal, e... Tem mais um? Acho que a viscose modal, basicamente, que a gente tira isso de uma fibra vegetal, então ou a gente tira da casca de árvore, ou a gente tira da semente do algodão, e faz esse processo. Tem viscose de bambu também, não é? Tem viscose de bambu. Então, são fibras que a gente tira a matéria-prima da natureza, mas eles têm um processo, por isso que eles são artificiais, então eles têm um processo químico pra virar tecido. Que não é uma fibra pra isso, né? Que não é, que não é. Vamos dar uma analogia aqui, tá? A gente tira da árvore, vamos colocar aqui, entre aspas, a fibra que faz o papel. Minha mãe trabalhou anos em fábrica de papel, então aí você pega, faz aquela massa, que você lose, e aquilo vira aquele branquinho que a gente conhece. É mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de virar a folha de papel, vira o... Um fio. Um fio, e aí tece a roupa com isso, tá? É. E aí, os sintéticos, que são todos que vêm da indústria petroquímica, que daí são todos os polis, poliéster, poliamida, poliuretano. Poliuretano é o PU, pra quem não sabe, que é o couro sintético, né? Nada ecológico. Nada ecológico. A gente vai falar dele, calma, não é hoje, mas a gente vai falar. Mas, então, são todas essas fibras, que daí são os sintéticos, que são bem do petróleo. É uma analogia boa, assim, ó. Se você pegar uma roupa, sabe aquela roupa que você não deveria ter passado, você passou, e ela fez assim, ó, fleste plástico. Eu brinco que, por exemplo, as fibras artificiais, elas, quando você queima, elas têm um cheiro de papel, né? Porque se você queima, realmente a viscose, ela tem um cheiro de papel. E as fibras que não, que são sintéticas, que são todas do, que vêm da indústria petroquímica, quando você queima, vira uma pérola. Porque, queima e... Então... E vem aquele cheiro, né? E vem o cheiro de plástico. Queimado, assim. Então... E o tecido natural, não, né? Não, o tecido natural, o aúdeon tem um cheiro de papel, meio parecido com papel, né? O couro é um cheiro desagradável, né? Bem de pele queimada. É, de pele queimada. Mas aí, e os de fibra natural, que são linho, todos esses, também tem um cheirinho meio de papel, assim. É um cheiro meio parecido de papel queimado, tá? Estudando bastante, eu tenho aprofundado desde que te conheci, conheci a Fecortes. Eu já, já tinha feito a opção pelo... Por menos um lixo, já estudava bastante, mas eu cheguei à conclusão que sabemos ainda muito pouco, tá? Eu tenho essa sensação sempre. Dá sempre pra melhorar com relação a isso. Com certeza. Eu cheguei à conclusão que, assim, zero impacto, impossível, né? Em qualquer um desses tecidos. É, impossível. O que a gente tem são graus de impacto, certo? É, é esse o momento que a gente fala das escolhas. Eu acho que cada um tem que escolher qual é o impacto que acredita que é o menor. Tá. Então, todos os tecidos e tudo que a gente faz na vida gera um impacto. A gente gera um lixo, a gente gera alguma coisa pro meio ambiente. Então, quando a gente falar das fibras naturais, elas geram um impacto para ser produzidas, né? Então, por exemplo, no caso, o algodão que usa muita água, né? Esse tipo de coisa que, no processo do desenvolvimento, desde o plantio até ele virar um fio, tem um impacto grande, seja ele orgânico ou não. Né? A diferença só, depois a gente pode até conversar, do orgânico pro... Que não, é a quantidade de agrotóxico, o impacto que causa para as pessoas e para o meio ambiente ou agrotóxico. Só que aí, no final da cadeia, quando a gente não quer, não vai mais utilizar essa peça, além dela poder ser reciclada, como todas as outras fibras, ela se decompõe no meio ambiente. Então, a partir do momento que a gente joga ela, ela se decompõe. Sim. Né? Quando a gente fala das fibras sintéticas, né? Que são as fibras que vêm do poliéster, elas são as fibras, são fibras que gastam energia e gastam água para serem produzidas. Então, para a gente desenvolver, elas gastam. E aí, o processo químico do petróleo, tudo isso. A gente tem uma fibra que é um pouco mais resistente do que a natural e do que a artificial. Então, assim, talvez, se você for pensar num longo prazo utilizando essa roupa, ela pode durar um pouquinho mais. Só que, a gente tem a história do microplástico que está super em voga agora. Então, todas as fibras que vêm do petróleo, elas soltam esse microplástico quando a gente lava e aí, no final da cadeia, ela demora muitos anos para se decompor. Então, vamos contar aí uns 500 anos. É isso que eu ia te perguntar. Se eu jogar fora hoje uma blusinha minha de poliéster que eu não quero mais, 500 anos lá parado no lixão para ele se decompor. É. Tá. E as fibras artificiais, do mesmo jeito que as sintéticas gastam energia e gastam água para serem produzidas, elas são um pouco mais delicadas, vamos dizer, do que o poliéster. Durabilidade. Então, durabilidade, a vida dela é um pouquinho mais curta que o poliéster, só que no final da cadeia, quando a gente joga ela fora, ela também se decompõe. Tá. Então, tudo é uma questão de escolher o que a gente acha que dentro da nossa vida e dentro do nosso perfil encaixa melhor. Tá. Até porque tem uma questão, gente, que a gente não vai entrar, a gente não vai perguntar. Por exemplo, se você escolhe não usar nada que vende animais, pode ser uma escolha da sua vida. Eu e a Lu, a gente estava falando muito antes de começar o vídeo. Que escolha que você vai fazer? Você vai para o plástico que vai acabar, tá, não vai matar diretamente alguns animais, vai matar indiretamente. É essa informação que a gente quer dar para vocês aqui, para vocês saberem. Que assim, vai ter um impacto, qual é o impacto que você está gerando. E eu tenho atendido muitas pessoas que são veganas, que meu não querem e acham que estão fazendo escolhas maravilhosas. E eu percebi que é falta de informação, não tem informação disseminada. E aí a pessoa fica meio que, eu achei que eu estava fazendo uma super escolha, não é maldade, entendeu? Ah, estou fazendo uma viscose super certa e não estava. Então por isso a gente também quer aprofundar para ajudar vocês ao máximo a entenderem qual é o real impacto que vocês estão gerando. Tá, essa que é a intenção aqui. E Lu, eu achei muito legal o negócio que você falou que dessa escolha, né, tá, por exemplo, da viscose, ela dura menos, a gente sabe que ela dura menos, depende da minha mão não que eu vou costurando. Eu vou lá e eu sou dessas pessoas. Você pode fazer essa escolha de, meu, vou encarar, vou usar com furinho mesmo, vou só dar uma arremendadinha aqui e vamos embora que daí isso também aumenta a durabilidade. Com certeza. O tecido que você está usando mais, obviamente, mas a gente estava falando o seguinte, se você tiver que escolher, tá, estão com uma arma na sua cabeça, tem que escolher entre, não, brincadeira, mas tem que escolher entre o poliéster e a viscose, essa informação que a gente está dando para vocês. Aqui, o poliéster é um tecido plasticão, desde que ele fez, então assim, tem um monte de outro tipo de impacto. A viscose, tem um impacto grande para fazer? Tem. Mas é um tecido que decompõe, por aí vai. Essa, é esse que é o pulo, gato, tá, gente, por favor, se apeguem nisso, nessas informações. E tragam mais informações se vocês souberem. É, a gente generaliza, inclusive, falando de países que também são super subdesenvolvidos. Exatamente. Então assim, a gente fala também da indústria brasileira, assim, a gente, eu pesquiso bastante sobre o que a gente tem aqui nacionalmente, mas o impacto no mundo maior nem é só o que tem aqui. Né, a gente, quando a gente fala de países muito subdesenvolvidos, é lá que a gente está gerando maior impacto. Né, que são pessoas que têm menos informação, que precisam do dinheiro e que acabam trabalhando e fazendo coisas que talvez não sejam tão bacanas. Exatamente. Uma outra coisa sobre o microplástico, eu até contei para a Lu, tem uma marca, Patagônia, não sei se vocês conhecem, ela está desenvolvendo, vou deixar aqui o link do post do Instagram, um coletor de microplástico. Eu vou entender melhor, eu fiquei sabendo disso essa semana, é um saquinho, sabe aquele saquinho que você coloca a roupa para não deter o adendo da máquina? Só que é para coletar o microplástico e não deixar ele se misturar naquela água toda da máquina e ele não vai mais embora, fica ali retido. Achei super legal todo mundo saber também. Então, por quê? Eu estou falando isso. Você está ouvindo a gente aqui, você vai pegar para olhar o guarda-roupa, quer jogar tudo fora, quer fazer de tudo e essa não é a extensão aqui do que a gente está falando, entendeu? E a gente sabe que é um caminho para essa indústria se desenvolver. Vai ser difícil vocês encontrarem, quanto mais informação você tem, mais difícil fica o processo de compra, mais superioso fica e você começa a olhar outras coisas que eu falo para todo mundo, tem cliente minha que fala, vida do céu, nunca mais comprei uma loja, entrei e comprei, eu fui na internet, pesquisei um monte de coisa, vai ficar mais difícil, gente, mas também é uma escolha como a gente está falando aqui para vocês. Para ser mais consciente, você vai ter mais trabalho de pesquisar. Então, não joguem as roupas de vocês fora agora do que a gente está falando. Estou trazendo aqui uma oportunidade de vocês conhecerem um coletor de microplásticos para vocês não gerarem mais microplásticos ou não lavarem o poliéster. Não precisa jogar fora porque a Lu falou um lado bom que tem o poliéster. Dura mais. É uma roupa que dura e dura. E é verdade, eu tenho uma blusinha que tem o não sei quantos anos tem. Eu acho que se eu for enterrada com a blusa, ela vai estar lá. Entendeu? É uma fibra, tipo... É, e a gente fala muito do poliéster, muito da roupa do dia a dia, mas a gente não pode esquecer de toda a roupa que a gente usa para fazer esporte. É verdade, é verdade. Então, assim... A gente não... Assim... E faz parte, existem as tecnologias para essa roupa ser confortável, para a gente conseguir usar, fazer o esporte, ter um melhor desenvolvimento. Então, assim... Realmente, não tem um caminho correto e que a gente vai gerar zero impacto. A gente vai continuar usando. O que é mais sustentável é a gente usar o que a gente tem e comprar o que a gente precisa, né? Mas tomar um cuidado com as coisas, o máximo que a gente pudesse. Cada um conseguir tomar um cuidado maior com as suas peças, né? A gente, com certeza, vai gerar um impacto menor no planeta. Vou lavar menos, vou deixar aqui linkado o desodorante de roupa, que é maravilhoso, que também ajuda a lavar muito menos a roupa, garantido. Tem amigo meu usando no kimono e tira o cheiro do kimono. Então, lavar menos também não sai da roupa, né? Com certeza, com certeza. E também o processo de lavar... Se você lava com, sei lá, máquina num nível muito agressivo, isso também solta mais microplástico, por exemplo, do que... E você agride muito mais os tecidos. Você usa uma... Rotação menor. É, um nível mais leve. Roupas delicadas. Exatamente. Ele lava... Ele estraga menos o tecido e também tira menos microplástico das peças. Assim como lavar a mão, tá? Entendeu? Então... Ah, importante dizer. Poliéster não se seca na máquina. Se você secar o poliéster na máquina... Lembra que a gente falou de queimar? Ela vai queimar. Entendeu? Então, assim, leiam as etiquetas das roupas, de como cuidar. Parece muito óbvio o que eu tô falando, mas eu tenho várias clientes que perderam a roupa porque secaram o poliéster. E não vai secar, né, gente? Na verdade, assim... Ele seca em um segundo, fora da máquina. É. Só tem uma fibra que aguenta ser ali muito massacrada. Algodão. Com esse camisa masculina, você pode colocar lá, sério, roupa de criança, que geralmente é algodão, pode colocar lá... O ciclo todo, que o negócio vai estar lá. E sempre olhar na etiqueta pra não encolher. É. Exatamente. Tá bom, gente? É isso. Primeiro vídeo da série. Satisfeita? A Lúcia ficou vendo alguma coisa? Não, não sei se. Tá bom. Até a próxima semana. E a gente vai aprofundar pra você sobre as fibras naturais, pra você conhecer elas melhor. e tomar também. Continuar pensando, refletindo em cada compra que você quiser. Tá bom? Beijo, tchau. Olha só que legal. Garanto que muitos aqui não sabiam de todas essas dicas, não. E é bom a gente conhecer principalmente pelo cuidado que a gente tem que ter com as peças no manuseio ali, na hora de lavar, na hora de secar, no guardar, no descartar também, né? E a gente continua esse bate-papo aqui na... aqui na nossa programação, mas se você quiser acompanhar mais, você pode buscar a Vivi Cardinale no Instagram, no YouTube, no... em diversas plataformas, em diversos sites, nas redes sociais. Ela tá em quase todas e você consegue falar com ela, acompanhar todas as dicas e aprender cada vez mais. Mas agora, nós vamos para o nosso papo reto da oitava igreja presbiteriana de BH e a minha pergunta é bem simples. Como é que tá a sua vida? Hã? Tá... Tá organizada? Tá precisando organizar? Tá uma bagunça com esse fim de ano ou não? Ela tá certinho do jeitinho que você planejou lá no início do ano. Bem, só pense, tá? Só pense, porque agora você vai prestar atenção aí, ó, na mensagem do pastor Bruno Barroso, da oitava, e ele fala sobre isso, hein? Foco, hein? Foco aí na mensagem. Mano Bicó, organice a sua vida. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, Seja bem-vindo aqui ao nosso papo reto. É isso aí, meu amigo, minha amiga, deixa eu falar com você um assunto muito sério. Hoje em dia, com a onda e com a moda do coach, todo mundo fica preocupado se as questões e as práticas do coach são verdadeiras. Olha, tem muito xalatão no mercado, mas um coach pode te ajudar muito. E eu quero te ajudar aqui, eu vou ser o seu coach em seis minutos. E a pergunta que eu te faço é, como está a sua vida? Não tô falando espiritualidade, porque eu sou pastor, homem de religião, não. Eu quero saber como está a sua vida nas questões de organização. Pra você estudar, pra você produzir, pra você trabalhar e ter os resultados e tá feliz com isso. A sua vida tá organizada? Então eu quero te dar três toques a respeito disso, pra que você, homem e mulher, possa começar a observar e buscar ajuda se você tá com a vida de cabeça pra baixo. Presta atenção. Primeira dica e pergunta que eu te faço é, você tem produzido bem? Produzido bem que eu digo é, quando você senta pra estudar, você tá conseguindo render? Quando você produz o seu trabalho? Quando você organiza a sua semana, você está conseguindo caminhar pra frente? Ou parece que sua vida tá numa barata no melado? Não consegue sair do lugar e fica com aquela dificuldade de entregar e de ver a sua vida avançar, de adquirir novos conhecimentos. Talvez a sua vida esteja desorganizada porque você não está conseguindo avançar. Produzir. Produzir não é pagar as contas do dia. Produzir não é arrumar a cama, arrumar a casa. Produzir é você fazer algo além e caminhar para o seu objetivo. Um novo curso, aí amanhã eu faço a matrícula. Depois de amanhã eu vou até o lugar. Depois de depois de amanhã eu já começo a estudar. Isto é produtividade. Arrumar a cama não é produtividade. Mas você querer projetar o seu quarto para uma melhora de vida, aí sim é produtividade. Porque a gente fica se ocupando com coisas corriqueiras e ordinárias da vida e acha que está caminhando pra frente e na hora que você vai ver está tudo igual. Primeira coisa então, produtividade. Segunda coisa, a sua divisão de tempo. É a grande desculpa de todo mundo falar nossa, eu não tenho tempo, eu não consigo me encaixar em nada. Eu não consigo fazer uma coisa nova, não consigo fazer uma ginástica, uma academia, não estou tendo tempo pra nada. Tempo é dedicação. Tempo é aquilo que a gente coloca como prioridade pra nossa vida. Sabe qual é o grande problema desse tempo da agora? olha o nosso telefone. Sabe por quê? Você está com o seu telefone na mão que funciona como um computador e toda hora as redes sociais te distraem, te puxam e você começa a perder minutos importantes do seu dia. Pra estudar, fazer uma revisão de uma matéria anterior, você precisa de 20 minutos num dia, 25. Com certeza, você passa 25 minutos gastando o seu tempo no telefone com nada. Tempo é dedicação, a valorização daquilo que você quer. Então você precisa de saber o que você deseja. Você quer ser expert em novela? Você vai ficar pós-graduado em Facebook com mestrado em Instagram? Não, não vai te dar nada a não ser que você trabalhe com marketing digital. Então, meu amigo e minha amiga, administre o seu tempo e comece a se observar naquilo que você tem dedicado à sua vida. Mas agora, eu deixei por último o principal. O principal é a sua alma. Observe o que o Senhor Jesus disse no capítulo 12 de Lucas, logo no final, verso 19. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, come, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado para quem será. A sua alma é eterna. Em que você tem dedicado o seu tempo e a sua produtividade tem uma relação com o estilo de vida e o modo de vida que você escolheu para viver. A espiritualidade é o ponto crucial para quem você está vivendo, que isso vai gerar a organização toda da sua vida. Para quem você está vivendo, para qual propósito. O Senhor Deus nos chamou para viver uma vida digna no Evangelho dedicada a Ele. E o Senhor, nessa breve parábola, está falando, olha, o homem gastou, guardou e gastou muitos bens, preocupado com o futuro, fez um grande celeiro, uma grande colheita, então, preocupado com o futuro, o Senhor Deus disse a ele, louco, essa noite pedirão a tua alma. Observa só, tem tanta gente lutando por tanta coisa que não é eterna. Organize a sua vida, mas o primeiro ponto para organizar a sua vida é a entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Deus quer colocar a nossa vida em ordem e não adianta você estar com caos na alma, com uma alma caída, ansiosa, em pecado e querer organizar a sua vida, não adianta. Então, entregue o seu coração, observe sua produtividade, observe no que você tem dedicado o seu tempo, mas principalmente, observe a quem você tem entregado a sua vida. Entregue sua vida a Jesus. Forte abraço. É, dois errinhos para trabalhar, né, Varão? Gente, quem aí se identificou? eu anotei tudo, até vou aqui mostrar meu rascunho, dá para ver? Não vale muito não, mas está tudo aqui. Respondi todas essas questões e, preocupada, a Miriam Faria aqui colocou produtividade inicia em casa sim, porque produtividade exige organização e tal. Miriam, eu até entendi o seu comentário e também entendi a posição dele. Quando a gente, produtividade em casa é uma coisa, é organização, é uma coisa que a gente até trouxe esse tema, como a gente pode manter a organização e tem N questões que envolvem nisso, mas a produtividade que ele está dizendo é muitas vezes a nossa busca profissional, o nosso desenvolvimento que vai além dos afazeres da casa também. Por quê? Vou até dar como exemplo o que eu entendi. Porque eu, quando eu tive um período que eu estava trabalhando em casa, quando eu percebia, eu estava tão sem foco do que eu tinha que fazer fora de casa que eu passava o dia fazendo coisinhas da casa e nunca parava e eu não organizava. Então, a gente tem que ter essa produtividade em casa, isso é algo básico que a gente precisa ter para manter a casa organizada, em ordem, ainda mais se a gente tem família, tem filhos, marido, e se esse for a sua principal atividade. Mas, quando a gente tem atividades fora de casa e a gente também está projetando, tem algum projeto, alguma coisa para que aconteça, a gente tem que distribuir bem, mas ele está falando dessa parte, desse outro lado, fora esse lado da organização no lar. Então, a gente tem que ter essa atenção total e entender a mensagem ali. Mas, voltando para o vídeo, gente, que a gente reflita, que a gente ore e que a gente realmente veja, porque, às vezes, a gente faz tantos cursos, a gente se dedica a tantas áreas da nossa vida e tantas coisas que busca e, quando vê, a gente não está organizando e não está produzindo ainda o básico, a gente está sem foco, sem direção. e, quando a gente para para analisar mesmo, que é o ponto principal, que é o terceiro, é saber onde está a nossa alma, o que tem movido esse desejo, essa ânsia por fazer, por que a gente não está produzindo, será que a gente está bem organizado, mente e alma? Será que a gente está conseguindo andar juntos ali? Então, cabe uma reflexão mesmo para a gente pensar nisso com muita atenção. Quero aproveitar nesse momento, então, já manda um abraço para a Nissinha Siqueira, a Norma Isabel, a Andréia Paixão, a Delva Souza, está todo mundo aqui dando um bom dia para a gente, a Delva manda um bom dia para toda a equipe aqui do Tudo Mais, ela que fala lá do Pará, da cidade de Uruará, a Cleo de Rocha também, bom dia, Tainá, diretamente da Bahia. E, olha só, ela está lá na cidade de Camacã, na Bahia da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura, e ela disse que o frio chegou lá, gente, frio e chuva, tempos tão difíceis, está esfriando, aqui em São Paulo está muito frio. O Elismar também dando um bom dia para todo mundo, o Eliton Mendes do canal aqui também, canal da Igreja para isso, está aqui com a gente acompanhando, Raízes Profundas, a Emerita, bom dia, irmãos, a paz do Senhor, diretamente de Salvador, Bahia, também tem muita chuva, a Silva Masluzo, Masulo, também dando um bom dia, de Areado, Minas Gerais, e Elionides, também aqui com a gente, acompanhando a programação. Ainda dá tempo, deixe a sua mensagem, deixe o seu comentário, participe aqui com a gente, e um beijo especial, claro, para a Miria Faria aqui, que participou. Mas é real, para a gente manter algo produtivo, a gente já tem que ter uma mente organizada, senão as coisas não fluem. É, você tem razão. Agora, eu tenho um recadinho para você. Sim, eu quero falar da Finger, Móveis Planejados, você que está buscando investir uma mudança aí na sua casa, você quer redecorá-la, quer dar um up no ambiente, ó, conheça essa empresa. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de oito anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou? Acesse agora mesmo fingermorumbi.com.br, instagram, arroba fingermorumbi, whatsapp, tem também, 011-99-018-7891. Pensou em imóveis planejados? Pensou em fingermorumbi? E agora nós temos o nosso perguntados de hoje. Eu dei uma folguinha para vocês esses dias, mas hoje vocês não me escapam não. A gente encerra a semana fazendo todo mundo aqui pensar e participar. Perguntinha na tela. Na transfiguração, quem apareceu ao lado de Jesus? Opção A, Enoque e Elias. Opção B, Elias e Moisés. Ou opção C, Abraão e Isaac. Na transfiguração, quem apareceu ao lado de Jesus? A, Enoque e Elias. B, Elias e Moisés. C, Abraão e Isaac. Ó, vamos pensar, hein? Vou te dar um tempinho bem especial. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos já, já. E eu conto com a sua participação. Ainda hoje, nós vamos falar sobre relacionamento com filhos. E para participar deste bate-papo, eu vou conversar com essa família, né? Nosso pastor, Rafael Oliveira, e a sua esposa, Lilian Oliveira. Então, não saia daí que a gente volta já. Bela, em quantos dias Deus criou o mundo? Professora Mirela, Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo Ele descansou. E agora, uma pergunta para o Daniel. O que Deus criou no primeiro dia? Professora Mirela, Ele criou a luz. Era tudo escuro. Ele falou, haja luz. E ouvi luz. Se você tem filhos entre oito e doze anos, ou não tem filhos, mas deseja abençoar uma criança, para participar deste projeto, basta entrar no nosso site e fazer a inscrição. Vamos estrear o programa de TV A Escolinha de Jesus. São 20 vagas para 20 personagens nessa primeira temporada. Inscrevendo uma criança, vocês estarão investindo numa nova geração em Cristo. Nosso foco está no reino. Entre no site da Academia Cristã de Artes, emisaca.com.br e abençoe uma criança. Estaremos te esperando. Mamãe, papai, eu quero aprender. Me leva na escolinha da igreja, vou crescer. Mamãe, papai, eu quero aprender. A Bíblia me ensina com Jesus, eu vou viver. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o PIS que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os R$ 10,00 no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. e aí . . . . Abertura Estamos de volta e eu estou de olho em você, vi que vocês estão participando aqui, é muito bom, viu? Eu estou contando com a participação de vocês, porque já, já nós vamos dar a resposta aqui do nosso Perguntados de hoje, mas eu quero que vocês interajam bastante para a gente poder juntos vermos aqui qual é a resposta correta, hein? Mas antes eu tenho um recadinho para você, olha só, Quali Vinil Tintas, você que está buscando inovar o ambiente que você está, que você trabalha, que você mora, você que busca essa dica de uma empresa séria, que tenha um produto bom, a nossa dica de hoje é Quali Vinil Tintas, ó, e você vai ver porquê, hein? Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podem usar o ser. Minimalista. Moderno. Clássico. A Quali Vinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita, e você pode até fazer uma simulação para ver como ficar em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Hum, que legal, gostou, né? Então acesse agora mesmo qualivinil.com.br, entre em contato com eles, agende uma visita e bom negócio aí para vocês, viu? Boa parceria. Agora, aumente som, porque hoje é sexta-feira e a nossa querida Duda está aqui para trazer o Downplay. E hoje nós vamos conhecer e ouvir a canção e conhecer um pouquinho da história desse cantor e compositor que, ai, nos alegra ali na hora de adorar, de cantar, que é o Marcos Almeida. Acompanhe. Fala, galera! Está começando o Downplay, o seu quadro de indicação de música aqui no Tudo Mais. E a indicação de hoje é a música Preciso de Ti, do Marcos Almeida. Compositor, cantor, multi-instrumentista, arranjador e professor brasileiro, ele ficou mais conhecido depois de se tornar vocalista e principal compositor da banda Palavra Antiga. Iniciou sua carreira de músico como integrante da banda de apoio da cantora Heloísa Rosa, tocando teclado e fornecendo vocais de apoio. Marcos era irmão de uma amiga próxima de Heloísa e, mais tarde, passou a apresentar composições autorais que culminaram na formação do Palavra Antiga. Preciso de Ti é o último lançamento dele e é claro que a gente separou um trechinho especialmente para você. Então pode dar o play. E aí, o que você achou? Não me esquece de comentar aqui no chat que eu vou ficar de olho, hein? Hoje dá o play e vai ficando por aqui. E até a próxima! Ai, olha só que legal, gente! E aí, o que você vai comentar aqui no nosso chat, hein? Gostou? Essa canção é linda, né? A vontade a gente acaba de ouvir é continuar cantando, né? Aqui eu estou me segurando, porque, né, canto, melhor não, né? Mas em off ali para o Senhor. Mas, ó, gosto dessa canção, ela fala o seu coração, deixa aqui no nosso chat, comente. Aliás, se você tiver alguma dica, alguma música aí que queira ouvir um pouquinho, um trecho ou a história dela, comente aqui que a gente vai passar pela nossa direção ali, a gente vai avaliar e, quem sabe, a gente traz aqui para vocês, viu? Agora, sabe o que que você precisa? Você precisa ver mais. Ver mais o quê, Tainá? Que história é essa? Ver mais conteúdos aqui da IPP TV. E nós separamos o trecho do programa, na verdade, nem foi do programa, foi de um dos cultos, que nós tivemos a conferência de reforma de avivamento. E quem nós vamos trazer aqui a palavra, um trechinho, é do nosso pastor Paulo Júnior. Confere. Tanta corrupção, tanto problema, tanto escândalo, tanto pecado, tanta morte. E a conclusão, na conversa que nós tivemos, era uma só. Só há uma, só há uma, uma resposta para essa nação doente. Um avivamento. Um avivamento que penetre, todas as camadas da sociedade brasileira. Um avivamento que consiga alcançar, até o nosso congresso, até as nossas autoridades. Então, se faz necessário abordar temas como esse. O avivamento é necessário. É urgente. O cenário atual mostra isso. Ah, que Deus conceda um avivamento. Muitos estudiosos dizem que o Brasil, ainda não viveu um avivamento, como aqueles que nós já estudamos em outros países. Tivemos a vinda aqui, de um grande pregador, na década de 60 e 70, em alguns estádios. Tivemos aqui, alguns pregadores brasileiros, que também ajuntaram muitas pessoas. livros, seminários, mas me parece que aquele avivamento ainda que comove, que constrange, que impacta, que mobiliza e paralisa regiões inteiras, e vai além das fronteiras, parece que nessa escala, nós ainda não experimentamos. Claro que já houve avivamentos locais, igrejas locais, em pequenas regiões, mas nós sonhamos ver algo ainda que coloque a nação de joelhos, e a faça confessar o Senhor Jesus, ou que pelo menos constranja, boa parte das camadas da sociedade. Gostou? Quer assistir na íntegra? A minha dica é que você busque todos os cultos, todas as pregações desta conferência, que foi a terceira conferência de avivamento, que aconteceu aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Lembrando que está chegando a quarta conferência, então dá tempo de você se programar também para participar. Mas agora, a Luísa Carniel também tem uma dica para você, que busca uma atividade diferente para fazer aqui, na cidade de São Paulo, no nosso quadro Sair Mais. Oiê, eu sou a Luísa Carniel, e hoje eu vou trazer uma dica de lazer e cultura para você. E aí, bora sair mais? Bom, a dica de hoje é que está rolando lá na Coteca, a exposição Pelas Ruas. Vida Moderna e Experiências Urbanas na Arte dos Estados Unidos. Tem como principal objetivo representar a cultura do século XX dos Estados Unidos. Então, são mais de 150 obras, com mais de 78 artistas, que você não pode perder. O evento acontece até dia 30 de janeiro de 2023, então você tem bastante tempo, é só marcar uma data e ir. Os ingressos são R$ 20,00 a inteira, R$ 10,50, de quarta à segunda, das 10 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Pinacoteca São Paulo. Então, é isso, não deixe de ir, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal. A dica de hoje fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau! Ó, então dá para você se programar, você que está recebendo amigos, você que quer passear para São Paulo, conhecer coisas novas, você consegue se programar, que essa exposição então vai até janeiro, dá tempo, hein? E agora, vamos para a resposta do nosso Perguntados? Pergunta na tela. Ó, na transfiguração, quem apareceu ao lado de Jesus? Enoque e Elias? Elias e Moisés? Ou Abraão e Isaac? Vamos ver quem participou aqui, ó, calma. Nós tivemos a participação, a Leila participando do Rio de Janeiro, a Delva, Elias e Moisés. Silene, Elias e Moisés, representando a lei e os profetas, Jesus, a graça. A Leila também colocou aqui, ó, Elias e Moisés. Deixa eu ver quem mais está participando. A Cleo de Rocha, Elias e Moisés. Aí nós vamos lá para o texto bíblico, que é Lucas, capítulo 9, versículo de 29 a 30, para confirmar por que a resposta certa é Elias e Moisés, opção B. Na telinha, olha só. E o que o versículo diz quando o discípulo de Jesus, né, eles vão juntos lá na oração, eles estão lá com o Cristo, e aí ele lê, aí aparece a seguinte parte no versículo, ó. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. E aí você pode ler todo o texto aqui que fala, ó, o 28, né, cerca de oito dias depois de preferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Então fica aí para você que quer acompanhar essa história na íntegra, lê-la completinha, vá, pode ir lá em Lucas, capítulo 9, tá bom? E agora nós temos um recado da nossa editora missionária, Ezion, com o livro, né, a Bíblia Inário do Novo Cântico. E não, nós não vamos mostrar agora porque, olha só, a minha leitura foi dela mesma aqui, ó. Essa Bíblia linda aqui é Bíblia Inário do Novo Cântico, tá muito especial em mais de uma capa. Hoje aqui no nosso cenário nós estamos com essa capa aqui, que é o rosê, né, com rosa aqui, o nude com rosa. E essa capa que é, né, da Reforma Protestante, que tá muito bonita. Então você tem a Bíblia aqui, juntamente com ela você tem o Inário, você tem também, além do Inário, né, dos Cânticos, você tem diversas outras informações que vão te auxiliar. Mas agora nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já com o nosso bate-papo mais que especial com o pastor Rafael Oliveira e a sua esposa Lília Oliveira e nós vamos falar sobre relacionamento com filhos. Esse tema mexe com você, é um tema que você tem vontade de participar, de ouvir e interagir. Então fique ligadinho com a gente que a gente volta já. Venha louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra nos nossos cultos semanais. Segunda-feira é dia de Conexão com Deus, às oito da noite. Nas terças, às duas e meia da tarde, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja comanda o Mulher Esperança. Quarta-feira, oito da noite, tem Restaurado pela Palavra, promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira, é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das oito da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPPTV, a sua TV missionária. As tardes da IPPTV tem muita teologia e ensino, sempre a partir das duas e meia. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Nas terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, tem o programa que orienta você em todas as questões da vida, Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Elenivação te convida para conhecer o mundo da capelania, gente cuidando de gente. Fique ligado nas tardes da IPPTV, a sua TV missionária. Conheça o curso Discípulos de Jesus, do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a Igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros na Igreja, mas membros que, de fato, estejam comprometidos com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br barra EAD Pinheiros e saiba mais. Toda terça, às 9h30 da noite, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real, Educação dos Filhos, Fé, Amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres que estão em pauta num programa cheio de surpresas. Horário alternativo aos sábados, às 10h da manhã. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informação de qualidade que enchem o nosso coração de esperança e muita prestação de serviços. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6h45 da tarde e no sábado, às 8h15 da noite. Notícias do Bem, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 8h da manhã, a criançada tem espaço na IPP TV. Diversão, histórias e muitas lições para os nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, às 7h, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Pinheirinhos TV, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A IPP TV faz dois anos com muitas novidades. Agora, as suas manhãs de quarta-feira, vão ficar muito mais musicais com o Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã, tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola, IPP TV, a sua TV missionária. Para todos nós, Vilmar Hugo está aqui acompanhando também a nossa programação. E mando um bom dia para todos os webs telespectadores. E o Henrique Alves também, gente, só deixando aqui uma mensagem para os irmãos. Principalmente aqueles que são de Sergipe, que tem um pastor ou uma igreja para indicar. Se puderem trocar contatos aqui também entre vocês, vai ser benção. Mas ele pede oração pela vida dele, está passando por uma fase muito difícil. onde ele perdeu a esposa e está só com os filhos e está passando por uma fase desse misto de responsabilidade também com a aflição que alguns já experimentaram. Mas sabemos que dói mesmo na alma. Então, se os irmãos puderem aqui da região de Sergipe entrar em contato também, vai ser muito bom. E, claro, também colocá-lo em oração. E a gente continua aqui com a nossa programação agora. Nós vamos falar sobre relacionamento de casais com filhos. Essa nova fase, né? Depois que se casam e vêm os filhos que são benção do Senhor. E para esse bate-papo eu vou conversar com eles, com o nosso pastor Rafael Oliveira e a sua querida esposa Lília Oliveira. Estão conversando com a gente diretamente lá de... Deixa eu pronunciar aqui, hein? Aranjuez. Aranjuez, lá de Toledo. Estão lá na Espanha. Pertinho, né? Logo ali. Olá, sejam muito bem-vindos ao Tudo Mais. Muito bom ter vocês aqui com a gente. É uma alegria. Olá, Sainá. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, gente, que bom falar com vocês, né? E de um assunto tão especial. Eu queria que a gente começasse falando sobre essa bênção mesmo que é para a família, né? Quando, após casados, né? Vêm os filhos que são presentes para a família. Mas a gente começar mesmo fazendo essa introdução da importância, né? Desse momento que é a família quando ela começa a aumentar ali no lar. Pois é, Tainá. Como você sabe, temos três filhos. A mais velha vai fazer 14 anos daqui duas semanas, mais ou menos. E a mais novinha tem seis. E é um privilégio, né? É uma honra ter a oportunidade de educar três crianças e de receber tanta herança do Senhor aqui em casa. A vida de casado com o filho é uma bênção, né? E espero que a gente consiga aí dialogar com aqueles que estão também conectados conosco hoje a respeito desse assunto. Muito bom. E a primeira pergunta, eu acho que para alguns, quando eles estão começando essa vida a dois, às vezes pode preocupar, mas para outros pode ser aquela ansiedade, né? Quero logo ter os nossos filhos. Mas a pergunta é, os filhos, eles mudam esse relacionamento? Ah, eu acho que o relacionamento marido e esposa talvez mude um pouco mais quando as crianças ainda são mais pequenas. São menores, assim, bebês, porque tem horários mais diferentes, né? Acorda à noite, então às vezes muda um pouco a rotina do casal. E é uma coisa que o casal tem que prestar atenção para conseguir continuar priorizando o relacionamento entre casal e não só ficar pendente dos filhos, que é um risco que se corre facilmente, né? Mas eu acho que existe também um certo, vamos dizer assim, as pessoas imaginam muito os filhos hoje em dia como um entrave muito grande, né? Para o casamento, como, ah, minha vida vai mudar totalmente, eu vou ter que deixar de fazer as coisas. Eu acho que isso até que motiva muitos a terem filhos tão mais tarde, porque fala, ah, eu quero fazer tudo o primeiro que eu puder, já ter minha carreira desenvolvida e tudo mais, para depois poder ter filhos. E eu acho que isso é uma falsa crença, né? A gente consegue fazer tudo o que precisa fazer, tendo as crianças. Sim, tem amigos nossos que falam que vão aproveitar bastante a vida de casal, vão viajar bastante, aproveitar que não tem filhos, como se depois que tivesse filhos a vida acabasse, né? Que fosse uma tragédia, que fosse uma coisa terrível, impeditiva. Mas nós não tivemos esse problema, nossos filhos foram conosco em todos os lugares que a gente quis ir, viajamos com eles, fomos em viagens missionárias, dormimos no chão com eles, eles pequenininhos, tinham um ano de vida, a gente já fazia essas viagens. A gente está numa viagem, né? Mudando de... Várias vezes, e os três têm nos acompanhado na fase da adolescência, né? Que é uma fase complicada. Então, também não é... Muda, né? A gente tem que estar atento, mas não é o fim do mundo, né? A gente vive a vida, né? Matrimonial depois dos filhos. Ai, isso é muito legal. E, assim, até pra complementar, assim, eu acho que a Lília até enfatizou isso no começo, né? Que existem os dois extremos, né? Aquele que tem aquele receio dos filhos atrapalhar, o pastor também falou, né? Que os planos, né? Quero viajar, quero curtir, nos conhecermos mais, né? Termos mais intimidade entre o casal, pra depois virem os filhos. E também tem aqueles que o risco, né? Muitas vezes, da vida ficar muito centralizada só no filho. E, às vezes, todos os planos, todas as decisões, estarem muito focadas na criança também, né? Tem esses dois pontos, eu acho que precisa... Eu acho que pra tudo, pra esse relacionamento, para o cuidado, precisa desse equilíbrio e o foco da família ali também, né? Totalmente. É, a gente passou no início, né? Com a nossa primeira filha, essa sensação de ter que deixá-la escolher as coisas e tal. O primeiro filho sempre é diferente, né? A gente acha que tem que fazer mais e tal. Enfim, tá também aprendendo. Mas depois a gente viu, ajustou um pouco mais o foco. Hoje em dia, a gente entende que onde a gente vai, a comida é diferente. Então, a gente se adapte, né? Então, as crianças que comem, é diferente. A gente não pode levar a nossa comida pra todo lugar que a gente for. Hoje, a gente tá morando num país diferente. Então, eles têm que se adaptar também às situações, né? A gente não pode ficar sempre buscando o conforto e o comodismo deles, né? Como isso sendo a nossa primeira prioridade, prioridade principal. Claro que a gente busca, né? Auxiliá-los em tudo. Agora, por exemplo, mudanças de escola, que eles fizeram algumas vezes, né? Nesses dois anos. Mas eles não têm, assim, como foco central da nossa vida, esse conforto deles. Até porque a gente compreende que eles têm também que passar por essas dificuldades desde pequenos. Esses ajustes, adaptações, né? Relacionamento meu com a Lilian. Eles têm que entender que a gente tem o nosso tempo. Pra que eles também não se achem o último pacote da bolacha, né? O sempre do universo. Isso é uma preocupação muito real, inclusive, pro desenvolvimento das crianças. A gente tem visto cada vez mais famílias onde os filhos que mandam na casa. E isso não está nem de acordo com a palavra de Deus e nem de acordo com a capacidade emocional da criança. Ela não tem maturidade pra, numa certa idade, ela escolher as coisas que vão acontecer ou deixar de acontecer em casa. Então, acabam que vêm crianças desfuncionais, né? E com uma sensação de poder que elas não deveriam ter. Não sabem se relacionar com outras crianças. Então, assim, aqui na Espanha eles têm tido filhos muito velhos, né? E parece que a gente é pior ainda, porque eles almejaram a vida inteira por aquilo. Então, quando a criança vem, eles já têm 40 anos de idade e querem fazer tudo pra criança. E eles param a vida pra aquilo. E a gente vê crianças muito difíceis de se lidar, assim. Porque elas não aceitam o não, não sabem interagir com outras, enfim. Então, é bom pra nenhum dos lados. Nem pro matrimônio, nem pro desenvolvimento da criança. Isso aí. Olha, bem pontuado. E essa é uma tendência que a gente vê, né? Espalhando, assim, em todo mundo, assim, né? Hoje a gente vê muito isso também. Essa questão dos filhos, né? Você ter os filhos com uma idade de ser mais maduro, depois de você ter curtido mais. É um pensamento que a gente tem que estar muito em alerta, eu acredito, né? E quando a gente fala desse casal, dessa família, como que é essa importância, né? Desse momento de intimidade, de oração, de busca juntos do casal. Conta pra gente um pouquinho, né? Dessa importância mesmo dos dois estarem juntinhos com esse mesmo propósito. É, a gente, aqui em casa, as crianças sabem que a Lilian é a minha prioridade. Então, aqui, isso é estranho pra eles, às vezes, eles falam Ah, mas você fez isso pra mamãe e campeia pra gente. Daí eu falei, bom, agora se vocês terem, faço pra vocês. Mas a mamãe é quem eu cuido primeiro, né? Então, assim, ter essa noção de que nós temos um relacionamento anterior ao deles, né? E que formou a existência deles, né? Então, eles têm que ter essa noção, até pra ter exemplo do que é um pai, um marido, o que é uma esposa dentro do lar, né? Então, a gente se preocupa muito em como a gente se relaciona pra como eles vão se relacionar, né? No futuro, com os futuros marido e esposa, né? No caso do Dudu. Então, assim, o que a gente faz aqui como família? A gente tem um tempo devocional juntos, os cinco. Em geral, é pela manhã, porque a gente, quando tenta colocar pra tarde, algum inconveniente atrapalha tudo e a gente acaba não fazendo. A gente faz às sete e meia da manhã, é o nosso devocional, 15 para as oito, antes da escola deles, né? Então, a gente tem esse tempo juntos, que a gente desfruta disso. Eles reconhecem, nesse tempo, a importância que a gente dá, né? Pra palavra, pro estudo da palavra. E a gente vê que isso, pra eles, é importantíssimo, né? Ver na gente a relevância que a gente dá. Atualmente, a gente também tem incentivado que eles façam devocionais pessoais, né? A Carol e o Dudu, a Aninha ainda não, tem seis anos, tá aprendendo a ler agora. Ela tem treinado a leitura, né? Então, a gente, quando faz devocional, a gente tem aquela Bíblia ilustrada pra ela acompanhar as ilustrações. Mas, se o casal não demonstra isso pros filhos, como eles vão entender a importância das escrituras, né? Então, a gente tem a doutrina de que as escrituras são as coisas... é a única regra de fé e prática, só que a gente nem conhece e nem pratica, né? Então, a gente tem tido, ultimamente, fora as atividades com a igreja, né? Em comunidade. A gente tem essas atividades aqui. Eles sabem que a gente estuda a Bíblia sozinhos, né? Que eles conhecem o Bíblia Devocional. Eu passei alguns anos sem que eles conhecessem, porque eu fazia de madrugada, então até a gente discutiu sobre isso. Falei, olha, eles nunca te veem lendo. Porque quando você lê, eles estão lendo, né? Então, a gente discutiu também sobre isso. A importância deles verem, né? Que agora eu tô sentado aqui e lendo. Enfim, essa é a nossa preocupação, e é assim que a gente lida com isso aqui em casa. Olha só! Nossa, muito bem pontuado, viu, pastor? Porque a gente realmente, às vezes, pelo nosso horário, nossa correria, a gente deixa sempre a madrugada, às vezes, disponível pra isso, porque é o silêncio, né? É um tempo ali que você consegue organizar. Mas quando a gente tá falando de um lar, numa família, a gente sabe da nossa... da importância que é o exemplo, né? E só o cobrar, às vezes, ó, fez o devocional, mas eles ficam assim, mas que horas que o papai e a mamãe fazem o deles, né? Que a gente nunca vê, né? E é importante a gente pensar até nesses detalhes, ter essas estratégias dentro do lar, não é mesmo? É, a gente vê na palavra de Deus, por exemplo, as crianças acompanhando os pais nos rituais, né? Nas cerimônias que existiam do povo de Deus. E muitas vezes eles não entendiam, mas eles estavam junto com os pais. E aí a gente encontra textos, por exemplo, a criança perguntando pro pai, ah, o que isso significou? E aí o pai tem a oportunidade de explicar. De explicar, né? Então, a gente vê nas escrituras e tenta praticar isso, que a forma adequada de ensinamento das crianças não é delegar isso pra igreja, né? A igreja, ela é segunda, ela é corresponsável, mas os responsáveis pela espiritualidade, pelo ensinamento dos nossos filhos, somos nós mesmos. Então, a gente busca quando está, por exemplo, num culto público que eles, os dois mais velhos, anotem o sermão. E depois, não todas as semanas, como a gente gostaria, mas a gente retoma o culto, o sermão, em casa, e fala assim, ah, vamos ver o que vocês anotaram no sermão da manhã. E aí eles pegam lá as anotações e a gente vai retomando alguns pontos, repassando algumas ideias. Se teve dúvida. Se teve dúvida, porque na hora do culto não dá pra, né, cochichar ali. A nossa igreja aqui é pequenininha, às vezes não é igreja grande. Mas a igreja é com dez pessoas, se três estiverem conversando, o pastor não tem pra quem olhar, né? É verdade. A gente vai lá com esse caminho. Ai, que bênção, pastor. Lilia, é assim, né? Vocês falaram uma coisa que eu queria muito da gente, talvez pra vir com uma mensagem final mesmo, dos casais que estão começando agora, que têm planos, e às vezes tem aquela dúvida, tipo, será que nós vamos ter os filhos agora? O quanto isso pode ser pra gente? Vai ser bom? Ou será que a gente espera mais um pouco? Qual a mensagem que vocês deixam pra essas famílias, né, que estão iniciando agora? E talvez também aquela mensagem pra aquela família que falou assim, por que eu não te vi antes? Ou, né, às vezes a gente faz essas perguntas, né? Mas que mensagem a gente pode deixar de esperança, assim, de motivação pra quem está nos acompanhando, né? Eu acho que pros casais jovens, né, que estão aí na dúvida de ter ou não ter os filhos já, eu super recomendo ter mais novo. Assim, eu disse que eu estava com 24, a Ana eu já tinha 33, por aí, 32, e não sei, eu senti a diferença, né, de ânimo pra um e pra outro, e é isso que eu tinha comentado, né, os filhos não nos atrapalharam em nada, pelo contrário, são bênçãos e eles também são instrumentos de Deus pro nosso crescimento, né, espiritual e emocional e tudo isso. E, lógico, tem que ter um esforço do casal, que é aquilo que a gente está comentando pra manter essa comunhão como casal, mas isso vai ter em qualquer faixa etária, né, então eu super recomendo e apoio os jovens que querem já ter filhos mais novos, até pra quando os filhos estiverem adolescentes, você também está ainda com mais ânimo pra seguir. Mas os que já passaram, enfim, não tem o que pensar, ah, por que que eu não tive antes, né, eu acho que a gente parte daqui pra frente, né, o que passou pra trás não tem como mudar, então, eu acho que não é impeditivo nenhum, hoje em dia também, a ciência possibilita que a gente tenha filho já mais velho, com mais segurança, né, e é Deus que não está passando no final das contas, né, tem essas, o mais jovem tem um pouco mais de ânimo, mas sim, a gente está na dependência de Deus em todos os momentos pra criação de filhos, tanto pra gerá-los, quanto pra criá-los, né, eu acho que é onde a gente mais vê a dependência que a gente precisa ter de Deus, porque por nós mesmos, a gente não conseguiria. Então, pra aqueles que já são mais velhos e continuam, né, e têm essa vontade de ter filhos, também os incentivo muito, porque é o que Deus nos mandou fazer, né, então, é a nossa forma de deixar a nossa herança pra que a nossa fé também seja propagada de geração em geração. Então, e nós somos embaixadores de Deus aqui na Terra junto aos nossos filhos, né, então, é a forma como Deus nos usa também na vida dos nossos. É, e eu acho que a gente vê muitos casais acabam decidindo não ter filhos, né, diferente daqueles que têm dificuldades, em ter, não tô nem falando disso, aqueles que simplesmente decidem não ter. Isso é uma questão que tem que se analisar com muito cuidado com cada caso, mas a distância parece muito um egoísmo, né, eu quero viver a minha vida, eu não quero mudar meus planos, eu não quero adaptar a minha situação financeira, eu não quero abrir mão do meu carro conversível, que só cabem dois, né, e, enfim, seja lá o que for, né, eu ando de moto, e não quero abrir mão dessas coisas, e por isso não quer ter filho. Isso não é bíblico, né, a Bíblia nos ensina que a gente deve ir, procriar, encher a terra, através dos nossos filhos. A gente, é isso que a Lilian falou, né, tem contato, uma comunhão maior com Deus, porque quando a gente é pai, a gente reconhece um pouco mais os atributos de Deus como pai, né, quando a gente é mãe, a gente reconhece mais também esse cuidado, essa questão do gerar, né, de ter esse cuidado, e aí eu digo isso independente se o filho é gerado dentro do ventre ou se é adotado, né, você é alguém que está ali sobre sua dependência, você se sentir responsável, isso também nos ajuda espiritualmente, né, então, eu acho que pra aqueles que estão pensando em não ter, por simples questões de não mudar os planos, eu acho que deveria rever a questão aí, biblicamente, e buscar o direcionamento de Deus. Mas, é dizer que temos três bênçãos aqui na nossa casa, com dificuldades, com lutas, né, são crianças, normais, então tem os seus desejos, tem as suas, as suas teimosias, tem as suas vezes que eles têm que ser corrigidos, mas são bênçãos na nossa vida. Ai, muito bom. Gente, eu agradeço muito mesmo a oportunidade de conversar com vocês, de trazer esse tema aqui pra gente poder compartilhar com mais pessoas, a gente fala que são assuntos simples, muitas vezes, né, mas que não, muitas vezes isso é aquilo que está ali nos entristecendo, às vezes nos incomodando, e é tão bom a gente poder compartilhar experiências, compartilhar a palavra, porque isso anima, encoraja também muitas pessoas, né, com esse propósito, né, família e espiritualidade, a gente caminha junto com Cristo, todos juntos ali, e é Deus que nos capacita, né, em todas, em todas as áreas, em todos os momentos. Quero mandar um beijo muito grande pra vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês, estamos todos em oração pelo ministério, né, que está sendo levantado aí, que vocês estão, né, empenhados, juntos, né, em família, nessa mudança, que Deus abençoe muito, e um beijo pra Dudu, pro Dudu, pra Carol, pra Aninha, esses presentes de Deus também, na vida, nas nossas vidas aqui também, que a gente acompanha, e é uma alegria tê-los. Então, que Deus abençoe, obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade aí, de participar mais uma vez com vocês, é sempre um prazer. Um beijo. Um beijo grande pra vocês, que Deus abençoe. Até breve. E um beijo pra você também, que está nos acompanhando, que está aí na sua casa, eu espero que essa conversa, né, esse testemunho também, tenha abençoado muito a sua vida, que Deus continue falando muito ao seu coração, né, nesse tema de hoje, em especial. E um ótimo fim de semana, que Deus abençoe, até semana que vem, se Deus quiser, continue ligadinho aqui, na programação da IPP TV, logo mais, Notícias do Bem, pra você ficar bem informado, mas com notícias boas, né. Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau. CREMOS EM VERDADES ABSOLUTAS, Inegociáveis, Inegociáveis. Então existe o certo, existe o errado, existe luzes, existe trevas. Não é assim, ah, todo mundo está certo, não tem nada disso, não. Nada disso. Não, nada disso. A verdade, não tem nariz de cera. É. Cada um faz o que quer, e Deus no final vai bater palma, mas,